Barranco Poxa gente, o que aconteceu? Pequeno? Não, é até tamanhozinho Claro, olha ele bonito Que tamanho É que ele cansou Só que eu vou ter que ir É que ele está cansado, nossa, igual aqui não É, tudo bem Deixa eu sair daqui por aí Nossa senhora É aquele que você viu lá É, é aquele também Deixa eu sair que você viu Vai cair Vai cair Ô Jacinto, sei que tinha que pegar porque é muito pesado isso aí Pera 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 aí Mas ele foi para o Barranco Pera aí Ele vai comer meu pé aqui Ai Deixa eu cortar aqui o Ferrão Olha, estava bem fisgado hein Jacinto Estava Calma aí, calma, deixa eu cortar O céu dele é para não pegar ninguém aqui Não fica ninguém O jeito que estava ali, acabou de pegar Nossa, você viu aquela hora que ele correu Não vai fazer assim Quebrar Esse é o ferrão dele Pra ver um cara morreu com o ferrão dele Ele ergueu ele assim para tirar foto Ele deu um pulo e fincou na barriga Aquele das costas ali Olha Rapaz Do jeito que eu vi ele lá Falei assim, nossa, ia jogar em cima dele Ele não aguenta Aquela isca pequenininha Hum Eu achei que o... Olha o botão Eu estou quase caindo dentro do rio De medo do peixe Aquele vermelhinho Cadê aquele alicate assim? Ah, aqui vai quebrar O Hélio, joga uma para mim pegar Quero pegar outra Ai, o tamanho desse Ui Ui Não tem nenhuma casquinha ali? Tem, ali já sinto Ai Tchau